Olá meu povo, eu vim começar mais um vídeo começando hoje mostrando a mim, a nossas frutas né, de legumes, verduras, nossa feirinha eu sempre faço isso, você que está passando pela primeira vez, se inscreva, o meu conteúdo eu mostro tudo, quase tudo gente que eu faço né, as compras que eu faço, também mostro os afazeres, um pouco os afazeres de casa e sempre a minha alimentação o que eu faço eu mostro assim pra vocês, eu venho hoje agradecer, obrigada Jesus, obrigada pelo pão que o Senhor não deixa faltar e prepara pra quem está assistindo, quem estiver faltando aí na sua casa que o Senhor Jesus prepare porque creia viu, ele é aquele que prepara, Jesus prepara a mesa no deserto pra você e pra mim, tá bom? então, como eu ia dizendo né, sapeca um like aí pra mim e aqui estão as frutas, as nossas frutas da nossa casa abacaxi, abacaxi, banana, manga, laranja, caju, melancia, pimentões, aqui tem tomate, coentro, alface, cebolas pequenas porque eu comprei no sacolão, alguns legumes e comprei cebolas grandes, que a vez você precisa da grande outras vezes, uma comida que você vai fazer, é só uma cebola pequena, então é bom você ter as duas porque tem vezes que você faz com a cebola todinha de uma vez não fica a cebola cortada né, dentro da geladeira, que nem é bom você deixar então, depois eu volto com vocês, mostrando mais alguma coisa que eu fizer tá certo? não quero aparecer agora minha imagem, porque eu estou com o cabelo todo arrupiado parecendo, é, gato quando vê um pitbull parecendo então gente, mas depois eu me apresento pra vocês, que eu não tenho vergonha disso não eu, eu me apresento aí toda hora, né, nesse canal então, eu vou mostrar depois pra vocês a outras coisas que eu for fazendo, tá certo? e esse é o começo de mais um vídeo bora começar mais um vídeo, quer dizer, eu já comecei essa introdução do vídeo mostrando aí as verduras e frutas porque era pra mim ter encaixado esse videozinho em outro e não deu então eu vou encaixar nesse aqui mas, nunca é demais deixa o seu like, por favor gente, isso é muito importante o like muita gente pensa que não é, né, mas é e tinha? não tinha então deixa o like se inscreva, vamos trocar o pano vamos botar outro porque é assim, né trocar o cenário, né eu gosto de trocar meu cenário eu quero contar uma história pra vocês hoje que eu lembrei ontem ó gente, eu vou fazer asinhas com um pouquinho de linguiça assada, já pra almoço e pra janta é, de repente aparece, né um neto, um filho e quer comer né, então gente, eu conversei com o Gabriel ontem ele veio aqui, né tomou café da tarde comigo ele vem sempre aqui e eu falei pra ele Gabriel, eu quero mostrar a Helena e ele disse assim bom, a senhora vai mostrar a minha filha eu só vou apresentar ela na igreja primeiro, vou falar com o pastor Ronaldo e a gente vai apresentar ela e a senhora faz um filme um vídeo, um filme menino, pensa como a Bíblia tá poderosa tá fazendo até filme ah, então por isso que ele tá esperando, né é, eu acho que é por isso, né e ele disse vai mostrar sim, no canal então, vamos esperar aí né, ele não sei se é esse domingo ou no outro ele apresentar a Helena e aí nós vamos fazer um vídeo aqui pra vocês verem como a garota tá linda eu falei que ela é lorde ela parece aquele porro chique, sabe esperta também, né ela é muito esperta fofa, risonha eu pego ela já, sabe dá aquele sorriso de orelha a orelha mas também, né quem não ia rir uma coisinha fofa que nem eu, né bizinha então, gente a senhora assim, deixa eu botar aqui um tiquinho de alho antes de tudo que eu me esqueça é, minha amiga Ângela Maria La Roca parabéns pra você princesa feliz aniversário muitos anos de vida minha amiga aí de todas as horas madrugada toda hora tá falando tá conversando comigo, né então, feliz aniversário parabéns se você não morasse tão longe né eu ia te dar um abraço mas receba meu abraço virtual então, gente olha aqui eu ponho um alhinho e só alho e sal e e aço minha nossa vasinha ela veio com a história de minha nossas vasas, né não vou pôr nem cominho eita pra falar em cominho tem que comprar cominho então, gente só isso mesmo só sal e alho é eu lembrei de uma história que quando eu era pequena lá em Barbacena do nada eu me lembrei dessa história ontem do nada eu me lembrei dessa história ontem, gente é quando eu estudava eu acho que era na terceira série vocês lembram daquela quem vem assistindo daquela minha professora que ela ela chegou na banca quando eu fui eu matei aula e fui chupar manga então essa minha professora era dessa época que eu vou contar agora é tinha um rapaz que estudava junto com a gente na mesma sala de aula comigo eu era criança ele era um rapaz de 18 anos então vocês imaginam que tinha bule tinha bule porque ele era um rapaz mesmo já né no meio das crianças nem sei porque ele não estudou em outra sala né peraí gente eu vou procurar o papel alumínio sim gente eu coloco as asas quando elas der ali uns 40 minutos assando eu venho com a linguiça porque senão a linguiça queima né e por aí vai então a gente põe o lado brilhoso pra baixo então esse rapaz apesar de de vez em quando eu dou uma risadinha também junto com os outros sabe eu chamava assim né o nome dele é Antônio Liberato Filho todo dia chamava o nome das pessoas eu não sei se ainda hoje é assim acho que não né Ivonelli hoje agora é por número né número 1 número 2 então naquele tempo era por nome aí ele era o primeiro ele era o número 1 Antônio Liberato Filho aí ele presente professor ele se levantava desde o tamanho alto né e aí nós porque a gente era criança era pequeno mas não ligava não gente pra isso e eu fiz amizade com ele a gente conversava porque eu sempre fui assim é eu pra mim não tinha sabe gente esse papel é estreito pra essa forma pra mim não tinha esse negócio de idade não eu conversava com ele ele era meu amigo e fizemos amizade aí ele disse assim pra mim oi Eliane você tem conhecimento com as filhas de seu Antônio Afonso era duas moças que tinha dentro de casa e eu conversava com elas eu morava no beiro da estrada onde eu passava e até eu vou contar outro dia aconteceu uma presepada comigo e elas foram quem me acudiram né que eu ia pra escola sozinha e eu disse sim ele disse você conversa com moça o nome dela é Maria mas o apelido é moça né eu disse sim converso sim a minha amiga ele disse tu pode levar um bilhete eita tempo bom né gente o tempo do bilhete cupido né era a cartinha e o bilhete então a dona Eliane aqui foi um cupido e eu disse sim eu levo e ele escreveu lá não sei o que ele escreveu né e ela eu reentreguei o bilhete a ela né e ela disse ai obrigado né ficou toda feliz eu disse então foi foi Tony que mandou né Antônio Liberato que mandou ela disse ai eu sei eu sei de quem se trata ela ficou toda assanhada toda alegre né aí gente eu fui pra casa eu sei que sempre ele falava ai no outro dia quando eu passei ela disse Eliane eu ia passando pra escola eu disse oi moça tudo bom tudo bom dá pra tu levar o negócio eu digo sim claro ai me deu outro bilhete e eu entreguei pra ele e assim eu fiz isso gente acho que durante um mês ele levava o bilhete de um trazia pro outro levava do outro trazia pro outro gente esse casal noivaram ontem eu conversei com ele você sabe quando você lembra e bate aquela saudade da época né sim e eu falei com a sobrinha minha que tem lá no Inapi na Lagoas que também a mãe dela é parente deles o pai dela é parente deles a mãe dela a mãe dela é irmã do meu ex-marido e eu falei assim ô Dinha você tem o telefone de Tonho e ela disse eu vou arrumar dia e ela passou pra mim e eu liguei pra ele a gente deu boas risadas eu disse tu lembra ela dele disse eu lembro que você foi o cupido né foi o não é assim que fala meu Deus ah eu sei eu fui o cupido na época e ele disse que ficou acho que um ano e oito meses noivo dela entre namoro e noivado eu fui pro casamento e eu perguntei pra ele ontem à noite quanto tempo ele tem de casado com o moço ele disse eu sou casado com ela há 46 anos nossa que história linda né que história linda e depois um tempo depois eu fui pra Inapi e minha filha vou pôr o feijãozinho no fogo gente também hoje eu vou fazer feijão vou cozinhar feijão arroz e a sazinha com linguiça sazinha com linguiça então meu amigo já tem 46 anos de casado e teve um tempo aí que eu fui pro Inapi pro Nordeste quando eu tava grávida daquela minha filha Cristiane que eu perdi lá mesmo então nessa época ela teve vários parada cardíaca quem me socorria era ele esse meu amigo que ele morava na mesma carreira de rua que eu acho que 3 casas depois da minha eu sempre chamava ele mandava o menino chamar ele e ele vinha me acudia né e ali a gente levava pro médico ela tudo né sabe amizade de muitos anos muitos anos e eu sinto saudade desse tempo eu era feliz e não sabia como diz a história do outro né eu fui cupido nessa parte depois quando eu for me lembrando gente eu vou contando mais histórias eu espero que o Tonho assista esse vídeo né assista esse vídeo com mais moça lá né a mulher dele a filha pra ele se lembrar que eu ainda ele disse mas menina ontem a noite eu conversava com ele ele disse tu ainda lembra eu disse olha o que eu lembro eu falei pra ele menina eu lembro de coisa que se passou há muitos anos e muitas vezes eu não lembro do que aconteceu ontem ou a semana passada não é que eu esqueça de tudo não gente é assim eu tô falando assim que eu tenho uma lembrança uma boa memória pra coisas mais coisas mais antigas aqui gente eu vou pôr essa essa perna de rã pra você que tá chegando agora hoje eu não cozinho com perna de rã isso é uma brincadeira que eu fiz no começo do meu canal nem sei porquê só sei que foi assim não se assustem né gente as coisas não acontece é como eu falei tinha não tinha então isso é tudo de vídeo de filmes que eu vi agora esse perna de rã eu não sei de onde eu arrumei isso que um dia eu fui fazer o feijão coloquei linguiça docinha essas coisas e falei feijão com perna de rã e teve gente que ficou que acreditou teve gente que me perguntou disse bis a misericórdia eu achei que a senhora comia com rã não eu não como não gente nada contra pra quem pode comer né gosta nada contra de jeito nenhum mas eu nunca comi sapo não quer dizer rã não Deus me defenda eu volto depois com mais alguma coisa que eu vou fazer que eu vou pôr o feijão no fogo ela vai pegar pressão vai fazer barulho essa carne também demora pra cozinhar pra assar mas eu volto com tudo prontinho e fazendo o arroz tá bom olha meu povo vim mostrar pra vocês que céu lindo que dia maravilhoso Deus preparou pra nós né ô benção tá um sol lindo e a Evoninha vai estender a roupa agora bom dia pessoal ver se dá pra mostrar porque tá a claridade tá muito forte eu vou mostrar pra vocês o modo que eu estendo tanto eu como a visa praticamente quase igual eu coloco sempre pelo maior pela ordem como a toalha é de banho até poderia estender lá embaixo mas tem criança a gente não gosta de estender roupa lá embaixo gente pode sujar e aqui bate o ventinho depois vem o sol e seca rapidinho calças benudas eu viro pelo avesso e ponho o pregador assim ó pronto gente foi assim que ficou estão todas estendidas tudo direitinho como a gente estende e deixa eu desligar aqui dar uma pausa porque o feijão tá fazendo muito barulho quer dizer o feijão não fazendo arroz temperando feijão que vocês já estão cansados de ver apesar ter muita gente nova sejam todos bem vindos viu só peca o like aí pra mim por favor aquele que não se inscreveu se inscreva aqui está nossa comida esse esse esquiabo tava ali dentro já foi de outra compra né e eu coloquei aqui dentro é uma porçãozinha pra mim né não é todo mundo que gosta do quiaba aqui não eu vou pôr a comida do Jorge olha aí como ficou as asinhas as asas e a linguiça gostoso tem também um vinagrete aqui ó olha que delícia porque carne assada é bom farofa vinagrete né gente muito bem tá bom de feijão ótimo quer uma asa linguiça isso linguiça você não quer não né você não gosta né tá bom ótimo experimente aí depois você põe pessoal boa tarde pratinho maravilhoso vamos experimentar vamos lá gente é peranizar a cabeça faz não é peranizar não é pelo seco maravilhoso nota 10 aí pessoal mais uma vez tá a gente pedindo esqueça de deixar o like pra gente aí beleza quem não foi inscrito inscreva no canal de uma bisa história de uma bisa nova desculpa aí agora a gente vai almoçar é se eu tiver mais alguma coisa pra mostrar eu não sei porque tamanho tem esse vídeo eu mostro pra vocês senão eu volto terminando o vídeo e também botando algum algum videozinho da Cacau né fazendo as peripécias dela eu vim terminar esse vídeo né pra que eu não vou hoje estar mostrando muita coisa da Cacau não muita peripécia né fica pra próxima então ela veio falar com vocês Cacau olha lá filha nós estamos trabalhando aqui ó agora é hora de trabalhar minha filha não é hora de brincar eu sei que você ainda tá meio totozinha mas você não está de atestar mande um beijo para todos diga que você os ama nós amamos vocês fiquem com Deus não esqueça de sapecar aquele like aí pra bisa né né filha fala assim ó e com fé em Deus na próxima eu já vou estar sem esse negócio em nome de Jesus tchau tchau gente boa quarta-feira beijo tchau 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 tchau